Oi meninas, tudo bem? Sou a Jane, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Jane Crochete. Gente, olha que lindeza essa produção que eu venho mostrar pra vocês hoje. A capinha do meu celular que se caía eu já tirei, gente, pra não atrapalhar. Olha que lindeza, desculpa aí minhas unhas, minhas mãos tão cheias de cola, que eu vim mostrar pra vocês. Aqui tem umas peças bem legais, viu? Fiquem por aí nesse vídeo, porque, gente, tá uma fofura. Esse jogo de cozinha é carro-chefe, é jogo de cozinha moldura, tem passo a passo aqui no canal. E acabei de fazer as aplicações, nem fiz o arremate ainda dessas peças, gente. Ó, aqui, ó, deixa eu ver, aqui, ó, ainda tá com os fios, né? Mas eu já colei logo, porque eu tô com muita pressa pra entregar essa encomenda, gente, e aí eu já colei. Olha que lindo esse verde água, né? O acabamento dessa peça é maravilhosa. Eu amo esse jogo de cozinha, e ele continua, depois de muito tempo, sendo o mais vendido por aqui, viu? Fiz eles de um tamanho maior, porque a cliente gosta de um tapete maior, e eu fiz. Ai, gente, mas esses daqui tão encantador. Eu coloquei as etiquetas lá da empresa GG Lays, eu coloquei essas daqui, ó. Tô aqui, ó, com a... Essas assim, ó. Porque eu achei que combinaria, né? É um dourado, combina com branco. Mas tem várias cores aqui, ó. Cor, formato. Essa daqui, transparente, ainda não usei, nem peça nenhuma. E é bem legal, gente. É que não vai... Ó, olha as unhas, gente, só cola, misericórdia. Aí já colei, fiz um cordão bem grande, pra fazer essa parte aqui, ó. Esse processo aqui de colar. Eu vou passando a cola quente, e vou fixando, né, com o dedo, e aí fica tudo queimado mesmo. Mas é assim, e ainda sobrou, ó. Fiz um pedaço grande, e ainda me sobrou aí um pouco. Então, são dois tapetes. Esses são maiores até do que os tapetes que eu faço, para esse jogo. E aqui, gente, desse lado... Deixa eu mostrar essas outras peças pra vocês. Então, se você já não é inscrito, já aproveita e se inscreve, deixa o like, viu? Ativa o sininho das notificações. Sempre vai ter vídeo aqui pra vocês, sugestão aí de cor, né? As cores que a gente mais sai. Esse verde, água e branco, sai assim. Se você tá em dúvida de comprar alguma coisa pra trabalhar com pronta entrega. Verde, água com branco, verde, água com cinza, gente. Super sai. Ó, esse aqui também. Essa cor sai, essa peça aqui sai demais. É tanto que eu nem... Olha, gente, que etiqueta. E eu nem tirei aqui o plastiquinho, ó. Tem um plástico aqui. Depois que eu fazer os arremates, eu vou tirar. É um plastiquinho que cobre aqui a etiqueta. É... Eu não fiz o arremate dessa peça também. Não fiz. Ó. Mas eu já colei. Colei com cola quente e não sai, gente. Pode fazer sem medo. Não sai. E esse centro de mesa aqui, meu Deus, como vende? Como vende? Eu fiz ele um pouco maior que a videoaula, porque tava bem pequenininho lá. Eu fiz uma carreira a mais aqui e uma carreira a mais aqui. E ficou assim. Esse aqui é barbante... Apolo, eu acho, gente. Fio seis. Verde. É verde e água. Aqui é o branquinho. Esse aqui é o bailarino da barroco. E esse aqui é barroco. Eu não sei qual a numeração dele. Não sei se eu vejo gramado. Pra deixar pra vocês aí. Mas tem passo a passo aqui no canal, viu? Façam essa peça e vende bastante. Olha. É essa... Esse centro de mesa, ele tá de 180 reais. Eu tava vendendo a 200 reais. Mas, dá pra você tirar um dinheirinho aí. Com Big Cone, você consegue fazer aí mais de quatro centros de mesa desses. Com um pacote de... Com um novelo do Bailarina, você consegue fazer mais de três desse. Então, vale a pena aí você comprar, tá? Pra tá investindo aí no seu crochêzinho. Olha a próxima peça. Gente, esse aqui eu vou dar uma penteada nele. E passar o ferro pra ficar mais bonitinho. Esse aqui é um jogo de banheiro. É pra mesma cliente, gente. Olha, fiz aqui as aplicações. Trabalhei aqui com salmão. E esse aqui é o... Ele é da Apolo, gente. Mas eu não me recordo a numeração dele. Não sei se é café com leite ou é porcelana. É uma coisa assim, viu? E por incrível que pareça, só tinha fio seis. E aí, eu tive que fazer no fio seis. Mas, intercalando aqui com fio oito. Ficou um tamanho bom na peça, né? Ó. Tá amassado assim porque tava dobrado. O que eu vou fazendo e vou guardando. Tava dobradinho. Por isso que tá amassado. E esse aqui é o Barroco. É o Pérola, tá? São dois tapetes. Ó, esse aqui é o próximo. Ai, gente. Eu sou apaixonada por essas peças. Rendada. Meu Deus, como eu fiz tapete rendado ano passado. Nossa! Eu já não aguentava mais fazer esses bicos, gente. Eu já não aguentava mais tanto tapete que eu fiz. Bico rendado. Graças a Deus, né? Mas entrei o ano aí ainda fazendo tapete bico rendado. Tem pra fazer. Eita, meu Deus. E aqui até a tampa do vaso. E fiz com essa telinha aqui que eu acho que fica um máximo, gente. Olha que legal, né? Bem legal quando eu passar aí o próximo passo a passo de jogos de banheiro pra vocês. Eu vou fazer com essa telinha aqui, tá bom? Por enquanto ainda não... Eu tenho em vista aí jogos de banheiro, mas ainda não consegui fazer, gente. Mas essa semana vai ter passo a passo aqui no canal. Então fiquem aí ligadinha, viu? E por último... E tem mais um jogo de cozinha. Só que eu não peguei pra trazer pra cá. Então depois eu mostro pra vocês. E por último, e não menos importante... Essa capa de botijão de gás. Que ainda falta eu colocar uns... Um negocinho pra amarrar ali atrás. Coloquei aqui essas flores. Fiz três florzinhas. Coloquei as folhas. E ficou assim. Que também é verde e água. Com branco pra combinar com o caminho de mesa. E também combinar com o jogo de cozinha. Né? Essa cor aqui, ó. Essa cor e a do centro de mesa é a mesma... É o mesmo... Ó, como vocês estão vendo. Só que esse aqui já não é. Esse aqui é Euroroma. Então dá uma diferencinha. É verde e água também. Não muita. E esse aqui é Apolo. Mas fica assim. Contem aí o que vocês acharam. Deixem aí o like. E qualquer dúvida me pergunte aí. O jogo de banheira assim. Eu tô cobrando 280. Porque aqui o único coisa... O barroco aqui é o peludinho. E essa folha aqui. E o jogo de cozinha. Também 280. O centro de mesa. 180. E essa capinha aqui. Que eu achei... Né? Rapidinha pra fazer. E também... Bem econômica. Tá 120. Tá? Ó. Ela... Começa aqui com ponto... Né? Mas aí eu achei que tava ficando muito larga. E aí eu dei uma diminuída. Aí ficou assim. Mas ficou legal. No botijão de gás. Me contem aí o que vocês acharam. E é isso, gente. Foto lá no Instagram. Tem bastante foto. Então vão lá pra vocês verem direitinho. Agora eu vou fazer o arremate desse daqui. Arremate do outro jogo que tá pronto. E amanhã colocar no correio. Tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Ficar por aqui. Porque essa semana vai ter passo a passo pra vocês. Então fiquem comigo. Tá bom? Gente. Vai lá no Instagram também. Me acompanha por lá. Porque lá eu tô postando todas as minhas peças. Lá no Instagram pra vocês. Beijos. Fui.